Bom dia, bom dia! Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria ter você conosco. Você está percebendo? Hoje, domingo, dia do Senhor, estou aqui meditando o Santo Evangelho no meio dessa natureza maravilhosa. Você está escutando, inclusive, o barulho do mar, minha gente. Olha que maravilha, que Deus seja louvado, viu? Hoje é domingo, é dia do Senhor. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você conosco. Aproveite e se inscreva no canal. Hoje é dia também de você descansar, estar com a sua família, mas jamais descuidar, minha gente, essa dimensão espiritual. É importante participar de sua comunidade, de sua paróquia. Vá até lá, rever os seus irmãos e, acima de tudo, se alimentar espiritualmente, viu? E quando você for lá, nesse terceiro domingo do tempo comum, é claro, você já vai preparado para juntos ouvirmos e meditarmos a Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor! Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca, consertando as redes. E logo o chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Meu amado irmão, minha amada irmã, consciente de sua missão e livre para movimentar-se, João Batista preparou com total dedicação a chegada do Messias. Lançado na prisão, sai de cena. É preciso que ele cresça e eu diminua, João 3,30. Jesus irrompe na vida pública, pronto para fazer a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, João 4,34. Afirma que o reino de Deus já se encontra presente, ao alcance de todos e propõe mudança radical, converter-se a acreditar no Evangelho. Ciente de que a tarefa é árdua, Jesus lança a mão de colaboradores e o busca onde vivem e trabalham e os convida a deixar o serviço e a família. Adoravante, uma nova família a formar, a família de Deus. Para isso se requer a total entrega da própria vida. É isso que Jesus pede hoje para cada um de nós. Essa entrega, essa disponibilidade para poder colaborar com Ele na construção do reino de Deus. Então, que esse domingo seja um domingo de inspiração para que você também, sentindo-se chamado por Deus, chamado por Jesus, possa fazer a sua parte, fazer a diferença. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu sobre Ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma benção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, em meio desta natureza nós queremos te louvar e te bendizer por essa oportunidade que temos todos os dias, Senhor, de ouvir e meditar a Tua Palavra. Nós agora invocamos a benção sobre esta água, tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la, e que ao tomar desta água, desça sobre cada filho e cada filha que nos acompanha de modo especial, todas as bênçãos, as graças, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você. Tarefa de hoje, compartilhar este vídeo.